E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de produtos de Magic The Gathering da coleção Amoncath. É Amoncath? Amoncate? É Amoncate. Amoncate. É isso mesmo. E hoje eu vou abrir um produto que eu nunca abri na minha vida. Olha só, o Deck Builder's Toolkit. O que que faz esse daqui, Tio Sam? Não entendi. Bom, esse é um rolê que não tem no Pokémon de CG, pra começo de conversa. Ele é feito pra quem tem deck básico. É isso. Pra quem compra aqueles decks dos Planeswalkers. É isso. Aquele deck inicial da coleção. E ele vai vir com um pack de cartas que fazem uma mínima sinergia, entendeu? Não é aquela coisa tipo, vai vir uma carta, ah, essa carta é boa, e vem uma. Não. Ela vem geralmente em uma grande quantidade, parece que de 3 a 4 dessa carta, se não for 4 no mês de outubro. E ela comba. Ela vai combar, isso. Ela vai ajudar você a melhorar o seu deck de uma forma que faça sentido. Ah, e eu vou ganhar o Pro Tour aqui. Não. Não vai não pro Tour, não. Não vai. Mas você vai jogar melhor com o seu amiguinho. Você vai começar a entender o Magic mais. Então é tipo, o deck inicial, depois o Deck Builder's Toolkit. E nele vem um livrinho ensinando pra vocês várias táticas de jogar mais... Sim. Alterando o deck. Isso daqui, sabe pra quem precisa desse produto? Dio. Eu mesmo. Então vamos abrir esse produto pra conhecer. Fora isso, vem Land Full Art. Vem. Qual que é a diferença desse produto pro Bundle, tio Sam? Ahn... Vem... Essas cartas vêm pré-definidas aqui, ó. Aqui atrás vai ter escrito. Olha só. O Deck Builder's Toolkit coloca 285 cards à sua disposição, com tudo o que você precisa pra criar diversos decks de Magic. Não há dois kits iguais. O que que acontece? Se você comprar um kit desse, o próximo kit não vai vir igual. E assim vai, entendeu? São cartas randômicas. Pré-randomizadas, na verdade, né? E aí você não consegue o igual. Esse daqui, o plástico desse rolê aqui, ó, é muito mais forte. Eu não dou conta de abrir. Eu não dou conta de abrir esse unboxing. É, eu vou abrir uma faca. Vamos lá, ganhamos um canivete aqui. Wow! Agora foi. Agora foi. Abriu, puxou, puxou, puxou. Vamos conhecer essa belezura. Essa temática dessa coleção, que eu acho tão bonitinha. Esse rolê meio egípcio aqui e tudo mais. Amon Cat. Vamos lá, tirou aqui. Aqui dentro tem alguma coisa escrita? Não, ao contrário do bando. Aqui é tudo branco, tá? Esse papelão, então isso aqui não serve nada. Foi, joguei no menor. Essa caixinha aqui, essa sim. Essa daqui já é mais simpática. Vamos abrindo e... Tcharam-tcharam! O que temos aqui, senhor de menor? Quatro busters, normais. Opa, mas todos de Amon Cat. Opa, veio um de Revolta do Ether. Isso. Vamos lá, e esse produto tá em português, hein? Tá. Vamos lá, não quer focar, mas tá. Temos um produto de Revolta. Um de Kaladesh. Um de Kaladesh. Todos esses estão no formato, tá? E dois de Amon Cat. Isso. Dois boosters. Os boosters vão ficar por último, né, galera? Vamos descobrir aqui o que vem nesse produto. Vamos tirar aqui, veio esse livrinho. Esse livrinho é o lance dos decks? Há cinco cores, beleza. Olha só, há cinco cores, tá explicando. Manualzinho, o que cada uma geralmente faz. Qual que é a filosofia de vida de cada uma delas. Como construir o seu deck. Primeiro passo, organize seus cards. Segundo, encontre suas cards-chave. Explore suas opções. Jogue com seu deck e refine-o. Então tem aqui várias coisinhas. Adicione seus terrenos. Um livretinho pra você ler com o tempo. Aqui é aquele Quick Reference, né? Referência rápida. Esse daqui eu não preciso falar muito porque ele é muito, muito, muito simples. É um beabá do beabá do beabá. Aqui não é nada. É só uma caixa de papelão meio sanfonada aqui. Ela faz esse rolê aqui. Pra nada, só pra deixar o negocinho ficar balançando, né? E aqui a gente tem as coisas pré-randomizadas. Vamos ver agora. Veio quatro coisinhas lacradas. Acabou a caixinha. Não tem mais nada. Vamos conhecer. Ao contrário do outro, não veio dado, né? Aqui a gente tem os terrenos básicos. Então vem terrenos básicos. E juntamente com os terrenos básicos, ele vem também terrenos básicos. Terrenos full artes, tá? Isso aqui abre igual bolacha, mas eu não tenho capacidade de abrir isso aqui igual bolacha, entendeu? Eu puxo douradinho. Mas ele não puxa. Temos aqui as lendes todas, todas, todas com a temática de Amongst. Tudo mais. Olha só, vem três de cada cor, aparentemente. Aí repete. Aí repete. Aí vai, 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 vai. Bom, me falaram que vinham 25 full artes. Aparentemente não é nesse pacote. Aqui vem um pacotão com muitas lendes básicas. E agora a gente tem aqui, ó. Terra sem desenvolvimento. Bom, aqui já tá no meio do rolê das cartas. Eu acho que são pré-randomizadas. É um bolo pequeno esse daqui. Vamos ver agora. Agora, a questão que eu quero falar pra vocês é de terrenos básicos. A questão que eu quero falar pra vocês é de terrenos básicos. A questão que eu quero falar pra vocês é de cartas em sequência, entendeu? Aquele lance que não vai vir só uma. Olha, terras em desenvolvimento veio só uma. Sentinelas. Iluminação. Serpente do rio. Agora já tá tudo em português. Mais fácil, hein? Cultivadora de Oxara. Clamar posse. Fonte. Tecelã de correntes. Sauros do Shatter. Terras em desenvolvimento. Uai. Elas vêm, né? Mais ou menos assim na quantidade. Mas elas não vêm pelo menos em sequência dentro do pacote, não. Ela vem bem sortada aqui mesmo. Bem dividida. Mas eu acho que elas vão se repetir, tá? Prova de zelo. Cara, vem muita coisa em comum, hein? Ó, terras em desenvolvimento foi a terceira já. Também não só vem coisa de Amonkete. Vem de Kaladesh, Revolta. Ah, é verdade aqui, ó. Revolta do Aether. Não vem só de E. Não vem só da coleção nova. Sim. Comum agora. Prova de conhecimento. Muito massa a arte daquela carta. Quarta terras em desenvolvimento. Pô, tio Sam, então vai vir cinco? Não, não vem cinco, tá? Não. Vem quatro. Isso aí a Carol já tinha me falado. Não vem cinco de nenhuma carta. Tiramos aqui. Mais uma prova de força. Mais um crocodilo. Bom, tiramos vários crocodilos. Eu acho que as cartas vieram aqui com uma leve, leve... Leve sinergia, pelo que eu entendi. Vamos aqui. Agora, esse daqui, ó, é o pacotinho com a tirinha branca, tá? Se você sabe o que ela significa, me corrija aí nos comentários. Mas esse daqui é o que vem com a tirinha branca. Ele veio aqui com os terreninhos dual. Ajuda a montar os decks. Ajuda a montar os decks. Principalmente quando você tá ali no beabazinho. Aprendendo Magic. Cara, o que eu vou fazer agora é escutar a Carol. A Carol falou, não vai pro competitivo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pro competitivo. Eu vou começar a surfar essa onda aqui das cartas de Magic. Eu quero curtir esse lance casual. Eu preciso curtir isso. Porque aí eu acho que eu vou aprender Magic de uma forma que não vou ficar esquecendo. Sim. Vai ser desgastado. Vamos vendo aqui. Agora sim, tá aqui os terrenos full artes em sequência. Aqui veio vários duais, né? E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e cinco terrenos full artes. Vinte e cinco, é. Isso. E eu acabei fugindo. Ok. E aqui vem mais um pouco ainda de terreno básico. Poxa. De outras edições. De outras edições? Sim. Bem lembrado. É. Que eu use Kaladesh. Agora todos aqui foram... Isso não é Revolta do Ether? É Kaladesh, né? É. Que eu use Kaladesh, né? É Kaladesh ou Revolta não, não sei. Não, esse daqui é Kaladesh mesmo, se você tá certo. O Revolta é meio que um coraçãozinho. Isso. Bom. Ok. E agora vamos para o pacote que eu acho que vai ser das cartas mais agressivas, hein? Que é esse daqui de vermelho. Porque já começou com uma carta rara aqui. Mas de M12. Não, M17. M17. Isso. Arauto da Vitória. Mas essa coleção não existe mais, existe? Como que funciona esse M17 agora? Onde vem as cartas dessa coleção? Antes vinha em box mesmo, padrão zona. Agora eu não sei mais. Pois é, porque... A última foi em 2015. Olha só, aqui já começou vindo um anjo. M17. Olha só. Esfinge. Mais uma rara. Mais uma rara. Dragão Tiva. Essa carta, eu sei que ela não é tão legal assim. Bom, veio uma rara de cada cor. Vamos seguindo aqui. Anjo da Serra. Bom, agora já começou. Muito, muito randômico. Muito aleatório. Muito aleatório. Se tiver alguma carta muito boa aí, se avisa. Pra mim, vinha mais cópias de uma. Entendeu? Tipo, três, quatro. Eu tô vendo que elas vêm repetidas, mas não necessariamente. Ela vem quatro garantidas. Esse aqui eu sei que é bom mesmo. Ó, aqui veio duas seguidas. Esse morceguinho aqui também é simpático, não? Não. Com certeza. Tá bom, vamos lá. Pelo menos no Duels ele é meio figurinha carimbada. É bom. Sim. No Duels tem muito deck que joga com ele. Mas lá é meio forfãozão, né? Lá é... Isso é bom. Bom, a gente tem um cachorrão aí latindo no fundo pra ajudar a gente no vídeo. Choque. Choque, veio dois choques. Carpentido ali, ó. Que brinche de bossa, bom. Vamos lá, tiramos um tigrinho aqui. Bonitaça a arte da carta. Tigre caçador. Grão-verma de areia. Tinha tirada. Isso é legal. Cachorrinho. Vai dar o Jets. Mapinha também joga muito no Duels. Sim. Mas é bom pra iniciante, eu acho, né? Tipo... É, não. Isso é focado pro iniciante, com certeza. Bom, e aqui dois veículoszinhos. Três, né? Não, dois veículos mesmo. Dois veículos. Dois veículos. E bom, isso daqui é a parte de o Sainton, que o meu produto vai vir igual o seu? Não. Não. Não vem igual o meu, tá? É aleatório. Tudo, tudo aleatório. O que você viu aqui no meu unboxing não necessariamente vai vir no seu, mas vai ser na mesma pegada que o seu vai vir. Vamos abrir aqui as coleções dos boosters na ordem delas de lançamento. Vamos deixar o Jabonkete por último. Vamos começar com o Kaladesh. Será que a gente abre um helicóptero? Eu queria abrir um helicóptero. O helicóptero não é o top? Não, o Gearhook é o top. O Gearhook é o top agora? É. Então vamos abrir esse tal de Gearhook, hein? Vamos lá. Aqui também, viu, galera? Obviamente vai ser extremamente aleatório. Ah, mas vai vir de outra coleção? Não. Não, aqui é o Booster de Mal. A coleção é a mesma, tá? Mas, obviamente, Booster, né, galera? Lampejo é bom? Isso. E... Roça da Tempestade Etérea. Roca? Roca. Roça. 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 Olha lá. E aqui a gente tem um Servos. E um Terreninho. Não veio boa, então. Aquela lá não é boa. Ah, veio uma em comum boa só, mas... Nada aqui... Entendi. Aquela rala lá não é boa. Não. Revoltinha aqui. O que tem de bom nisso aqui até hoje? Coraçãozinho? Coraçãozinho, ó. Coraçãozinho de Kiran é a Poperson, ainda. É o que há. Então vamos manter aqui, ó. Vamos focar no coração que ele vem. Vamos passar, passar. Essa coleção já foi a que eu comecei a jogar, né? Então eu conheço muita coisa dela. Errei. Pra minha rara agora, mas não era em comum ainda. Prisão por Tópteros e... Mineradora do Geodo Etéreo. Nunca vi o jogo, mas eu acho ok. Uma carta ok. Você achou uma carta ok? É. O anãozinho aqui, dois de mana? Sim. Eu acho que isso aqui joga demais no meu jogo normal, entendeu? Pra quem joga casual... Ah, não. Joga... Anãozinho ali, duas manas? Mó louco. Mó foda. Aí é bom. Acho massa. Acho fera do baile. Vamos agora pros nossos dois últimos itens aqui do nosso Deck Builder Toolkit. Dois boosters de abonquete. Os dois vieram com um lobinho aqui na arte. Vamos pro primeiro booster. Olha o cheirinho. Cheira, cheira. Pode cheirar. Mano, esse tá em vicia. Vicia, vicia. Caiu. Já chegou caindo, mostrando o Gato Sagrado. Foca aí. Focou. Bora. Um camelo. Eu curto o camelo aí. Olha só. Dragonete. Zagueirão. Prova do Zelo. Outra. Outra Hidra. Outra Hidra, mais ou menos, né? Porque outra Hidra, aonde disso é? Porque a gente abriu no bundle uma Hidra. E aqui atrás nós temos um simples terreno. Básico nós temos um simples terreno. Temos aqui o Midrin e tudo mais. Mas é uma carta que era boa no pré-release, né? No pré-release e draft. Pelo que me falaram aí. Pré-release e draft é uma boa carta. Bem boa. Vamos lá. Partiu aqui então. Boosterzinho. Vamos agora para o próximo Diamond Cat. Tá focado lá no fundo. Não tá focado no booster. Mas quando a gente for passar pelas cartinhas, a gente volta a focar. Deixa eu sair. Essas Hello Kitty. Ah, velho. Era só pra ter fundo mesmo. Mó bonitinho. Mó bonitinho. Olha só o Lagarto. Cara, eu vou passando aqui pelas cartas. Eu acho que tantas pra mim tem potencial de serem muito caras. Essa arte é foda. Ventos da Repreensão. O Sr. Kefnatch aí, ó. Malzão. Essa também eu acho legal. Temos aqui Gêmeos do Coração Puro. Reduzir. O Behemoth. E? Um Mago Escarificador de Almas. Não tinha visto essa ainda. Cara, uma mana de fogo, hein? Vamos lá. Destreza. O que é Destreza, de menor? Destreza? Eu acho que, em português, é que só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas. Eu acho. Não sei. Vou chutar. Não, eu acho que não é isso não, Destreza. É outro rolê. Não, é provocar isso. É provocar. Galera, me ajuda aí. Coloca aí nos comentários o que é Destreza, que eu também não lembro. Me perdoem, tá? Bom, vamos lá. Ah, se uma fonte que você controla causaria dano que não seja de combate a uma criatura que um oponente controla, em vez disso, coloque aquela quantidade de marcadores menos um, menos um naquela criatura. Já é combo, né? Já é combo. Já precisa de muita coisa. Mas tá aí. Eu tava reclamando que não tinha arte com foguinho. Temos aqui uma planície e mais um token de guerreiro com vigilância 1 barra 1. Tá aí. Foi isso, nosso Deck Builder Stone Kit. Cadê a minha caixinha? Que a gente demoliu e destruiu. Deixou ela caída. Tá aqui, deixei ela caída, mas é show de bola ela. Vamos reguardar as coisinhas aqui aos poucos. A gente abriu muita coisinha, viu, galera? Vem, tipo, carta pra caramba. Tá? É muita coisa pra quem tá começando. Então, se você comprar um deck inicial e juntar com isso aqui, com certeza vai ter muita coisa. O cachorro vai continuar latindo, mas a gente vai terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conhecido esse produto. Que tenha tirado um pouco a sua dúvida. Se você não sabia como que funcionava e tudo mais assim como eu, tá? Me desculpem por alguma gafe aí. É a minha primeira vez em contato com esse produto. Espero que vocês tenham gostado. Pra próxima coleção, não esqueça de se inscrever no canal. A gente vai estar sempre trazendo aqui todos os produtos e lançamentos de Magic The Gathering também. Pelo menos unboxing. E em breve aí, cada vez aí, aos pouquinhos, mais conteúdo de Magic aos poucos. Beleza? Brofist. Valeu demais, menor. É nóis. Tamo junto, galera. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Uhul. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.